Muito bem, agora são meio-dia e 19 minutos, estamos aqui na nossa edição de sábado do nosso Balanço Geral. Eu sou o Alexandre Mendonça e a gente vai juntos aí com a notícia até uma e meia da tarde. E olha, hoje o amanhecer foi de muito frio na Serra Catarinense, com temperaturas até negativas, hein? Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia de São Joaquim, a São Joaquim registrou a menor temperatura, com menos de 1,7 graus Celsius, exatamente. A cidade de Urupema e Bom Jardim da Serra também registraram, claro, temperaturas negativas, né? E claro que com todo esse frio, geou em diferentes partes também da serra e especialmente na cidade de São Joaquim. São Joaquim não é bastante para ser a cidade mais fria do Brasil, né? As duas estão sempre ali juntas, mas você vê aí pelas imagens que é um cenário de muito frio e, claro, de muita beleza também, né? Olha só que imagem bacana, muito bonito mesmo. Quando dá pra Catarina, a gente tem imagens espetaculares da Serra Catarinense. Chegou a hora!